A cerimônia de número 85 do Oscar aconteceu em Los Angeles na noite deste domingo. O já esperado prêmio para melhor filme foi para Argo, dirigido pelo também ator Ben Affleck. Daniel Day-Lewis levou o Oscar de melhor ator por seu papel no filme Lincoln. Enquanto Wang Lee protagonizou A Grande Zebra da Noite por levar o prêmio de melhor diretor passando à frente do favorito Steven Spielberg. Quentin Tarantino foi premiado pelo roteiro de Django Livre, longa que garantiu a Christopher Waltz seu segundo Oscar por melhor ator coadjuvante. Anne Hathaway foi eleita a melhor atriz coadjuvante pela categoria em Os Miseráveis. E a estrela de jogos vorazes, Jennifer Lawrence, consagrada melhor atriz, acabou levando o escorregão ao receber o troféu. Aos 22 anos, Lawrence se tornou a segunda atriz mais jovem a ganhar um Oscar, atrás apenas de Marilyn Metlin. You guys are just standing up because you feel bad that I fell and that's really embarrassing, but thank you. I want to thank my wife, who I don't normally associate with Iran, but, um... E aí E aí O que é isso?